Eu e minha mãe nos mudamos de cerca de dois anos para Centro Vale, uma cidade praiana muito bonita, por sinal. Oi, gente! Oi, amiga! Que saudade! Quem é essa loira falsa? Também senti sua falta. Ih, viada, tá querendo se matar, é? Cadê a Bela? Cadê a Bela? Cadê a Bela? Como assim? A Bela sumiu! Vai ver, ela morreu. Olá, irmãozinho. Eu não sou igual a você. Está no seu sangue. A garota tá matando pessoas. O Billy não sai mais do meu pé. Literalmente. Seus olhos. Por que você não me conta tudo? Ih, gente. Tô só pegando o vento. A gente tem que achar a Bela. Custe o que custar. E o quê? Tchau, 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 tchau Obrigado.